Fala galera, começando mais um vídeo aí no canal, e hoje rapaziada eu vou preparar a minha XJ6 pra fazer uma viagem, vai ser minha primeira viagem com ela, eu vou pra socorro no estado de São Paulo, é mais ou menos umas duas horas daqui da minha cidade, eu sou de Campinas, estado de São Paulo, então uma hora e meia, duas horas, por aí. Vai ser a primeira viagem que eu vou fazer com ela, e eu vou trocar algumas coisas nela, retrovisor por exemplo, porque esse é muito pequeno, não é tão bom pra enxergar, e também pra evitar multa caso eu pare em alguma blitz, caso o rodoviário me pare. E além disso, vou colocar o DB Killer no escapamento, pra ela ficar um pouquinho mais silenciosa, porque ninguém aguenta o tanto de barulho que ela tá fazendo por duas horas seguidas, e além disso, vamos ver se economiza um pouco mais de combustível com o DB Killer, né, porque olha, tá fazendo 12 com litro, tá gastando bastante. Então, bora que eu vou mostrar o que que eu vou arrumar nela pra viajar. Vou pegar a chave dela aqui, porque o DB Killer tá embaixo do banco. Então, bora abrir o banco, que eu não lembro de... Ah, tá, é aqui. Levanta aí, Marcos, por favor. Beleza, banco tirado. Aqui, ó. O DB Killer tá escondido aqui dentro. Vou tentar prender ele, e vou mostrando aí pra vocês. Bom, galera, vamos abrir aqui, ó. Saquinho que tá o DB Killer. Nossa. Tá meio sujo, né? Mas, ó, vocês podem ver que o DB Killer, ele é pra abafar um pouco mais o som, olha. Tipo, em vez de ser esse lugarzão aberto grande, vai ser só essa passagemzinha aqui. Então, tem isso aqui, aqui dentro. Bom, galera, eu abri aqui o DB Killer, o saquinho que ele tava dentro, e tá faltando a pecinha pra prender. Ó, é pra ele ficar assim, ó. É pra ele ficar assim. Então, ele vai abafar um pouco o som do escape. Mas, eu vou ver se tem aqui em casa algum parafuso, sei lá, que dê pra prender aqui no lugar. Aí eu já mostro aí pra vocês. Bom, galera, não tem parafuso pra colocar aqui. Na verdade, eu achei esse. Mas, ó, o tamanho disso aqui. Vai ficar pra fora. Vamos ver se dá pra fazer uma gambiarra, né? Então, vamos acertar certinho aqui no buraco. Vamos colocar ele aqui. O meu medo é isso aqui cair, né? Mas, eu vou tentar apertar bem e vou ligar ela. Vou ver se ele fica. Se ele ficar, vai ser o jeito. Gambiarra, né? Se não, qualquer coisa vai sem DB Killer também. Vai ficar surdo eu, minha namorada. E sem problema. Aí, galera. Gambiarra feita, ó. DB Killer colocado. Só que ele tá mexendo muito. Não sei não se eu vou usar isso aqui, hein. Vou dar uma ligadinha nela pra ver se mudou alguma coisa no ronco. Mas, não tenho certeza. Aí, depois disso, eu vou ligar ela e depois eu vou mudar o retrovisor também. Porque o retrovisor é uma coisa que eu quero usar o original. Pra ir viajar. É, gente. Eu acho que não mudou nada, não, viu? Esse DB Killer aí tá meio zoado. E, além de tudo, não tem a peça, né? Eu fiz a gambiarra ali embaixo, ó. Ali, ó. O parafusinho pulando pra fora. Mó medo de dar alguma coisa ruim ou alguma coisa errada no caminho, né? Então, eu acho que eu vou sem DB Killer mesmo. Vou ter que ir com o barulho o caminho inteiro. Mas eu gosto, né? O problema é minha namorada ficar surda atrás de mim. Mas, se alguma polícia parar, eu deixo o DB Killer embaixo do banco. E eu falo que caiu a peça que eu não consegui colocar. É o jeito. Não tenho o que fazer. Hoje é sábado. Eu vou viajar no domingo. Não tem nenhum lugar aberto pra poder comprar a peça. Então, vamos sem DB Killer. Já vou até tirar aqui, ó. Porque não rolou. Bom, galera. Vamos tirar aqui o retrovisor. Beleza? Olha como fica bonita sem retrovisor. Você é louco. Queria que pudesse andar sem retrovisor aqui. Mas, planos cancelados. Não consegui colocar o DB Killer porque veio faltando uma peça. E não tô conseguindo retirar o retrovisor. Quer dizer, consegui tirar. Mas eu não consigo tirar a base dele. Não sei o que tem que fazer. E tô com medo de estragar. Ó, dos dois lados eu não consegui tirar a base. Então, eu vou com um retrovisor esportivo mesmo. Espero que não. Não dei merda de polícia. Mas é isso, galera. As duas coisas que eu ia fazer nesse vídeo. Colocar o DB Killer e colocar o retrovisor original. Foram canceladas. Retrovisor... Hã? Retrovisor original tá ali na sacolinha. Mas, não vai rolar, né? Vai ficar sem mesmo. Sem o original, eu digo, né? Porque eu vou deixar com esportivo. E o escape vai ficar sem o DB Killer mesmo. Vai barulhento de qualquer forma. E é isso. Seja o que Deus quiser nessa viagem, né? Os planos que tinham sido cancelados foram reajustados agora. Minha namorada descobriu como é que tira a base do retrovisor. Que tinha só uma tampinha aqui. Eu, burro, com medo de quebrar. Não tirei. Então, agora a gente vai tirar essa base e colocar o retrovisor original. Então, a moto vai viajar com retro... Retro... Caramba, tá difícil, gente. Com retrovisor original. Porém, escape. Barulhento. Sem o DB Killer. Tá apertando a peça, não tá saindo. E os planos foram cancelados novamente. Galera, eu não sei quem foi o animal que prendeu esse negócio aqui, ó. Essa chavinha aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Essa aqui, ó. Não sei quem foi o animal que fez isso, mas não sai de jeito nenhum. Já tentei com todas as chaves que tem aqui em casa. Tá? Não sei. Não sei o que aconteceu. Não sai. Então, eu vou com o retrovisor voltando a estaca zero. Então, a gente vai com o retrovisor esportivo mesmo, com escape sem DB Killer. E é isso aí. Seja o que Deus quiser. Agora, vou colocar o retrovisor de novo. Então, eu 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 vou colocar o retrovisor de novo. Acho que o grande pensamento e a grande dica que eu tenho para dar para vocês com esse vídeo é se você vai viajar, principalmente, se você vai viajar com um carro ou uma moto que tenha que arrumar e mudar alguma coisa antes de ir, faça isso com antecedência. Não faça que nem eu e deixa para a última hora, sábado, final da tarde, sendo que eu vou viajar amanhã no domingo, aí não tem como eu ir atrás de nada. Retrovisor vai ficar o esportivo, escapamento vai ficar sem DB Killer e eliminador de rabeta vai com o esportivo e eu não vou colocar o original. Então, vamos rezar aí para eu não ser parado pela polícia e a polícia não me dar multas, porque senão, ferrou. Então, retrovisor vai com o esportivo mesmo, escapamento sem DB Killer e eliminador de rabeta. Aí, retrovisor esportivo. Agora eu vou dar uma lavadinha no meu pano, no meu pano não, no meu capacete, passar um pano molhado nele, pelo menos para eu enxergar direito na viagem. Ó gente, esse é meu capacete, quem me segue no Instagram já viu ele, eu já mostrei ele lá várias vezes. Então, já me segue aqui no Instagram, que eu vou deixar aqui inscrito para vocês, que eu vou mostrar toda a viagem lá, o pessoal do Instagram vê tudo em primeira mão. Mas agora eu vou dar uma limpadinha nele, ó, tá bem sujo. Eu nunca limpei ele desde que eu comprei, eu pego estrada com ele várias vezes, então tem até bicho morto aqui na frente. Então, vou dar uma limpadinha nele, né, faz bem. Já melhorou, hein, ó. Ó, a viseira agora pelo menos está dando para enxergar. Limpinha, limpinha. Para viajar acho que está bom. Aí, ó, bonito esse capacetinho, eu curto demais. Gosto dessa marca. Top. Bom, gente, o vídeo de hoje não deu muito certo, né. As duas coisas que eu queria fazer, que era colocar o DBKILLER no escape e trocar o retrovisor, nenhuma das duas eu consegui fazer. Então, eu já peço desculpas aí para vocês, porque eu queria realmente fazer isso e mostrar para vocês como que ia ficar, né. Mas, não deu certo. Mas tudo bem, não tem problema, eu vou viajar de qualquer forma. Vou viajar com a moto desse jeito, como eu já mostrei para vocês. Escape barulhento, sem DBKILLER. Retrovisor esportivo, rabeta esportiva também. E, seja o que Deus quiser, peço para vocês rezarem aí por mim, para a polícia não me parar e não me dar multa. E é isso, espero que vocês acompanhem a viagem, porque eu vou postar vários vídeos aqui no canal. Inclusive, o vídeo da viagem, eu vou colocar uma GoPro no queixo, então vou pegar alguns takes. Quando eu chegar lá no hotel, vai ficar no Hotel Fazenda, né, eu vou mostrar o hotel também. Então, vai ser bem top. Já ativa o sininho aí do canal, para não perder nenhum vídeo, que o YouTube vai te notificar quando eu postar vídeo. Na realidade, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, eu já vou estar viajando. Então, já me segue lá no Instagram, porque com certeza vão ter stories lá da minha viagem. Então, já me segue lá para não perder nada. Tudo lá sai antes do que aqui no canal. O pessoal do Instagram vai ver antes o hotel que eu vou ficar, vai ver antes as coisas da viagem. Então, já me segue lá para não perder nada, fechou? Vou estar finalizando esse vídeo por aqui. Muito obrigado por ter assistido até agora, mesmo sem dar certo. Então, já deixa o seu like para me ajudar. E, além disso, se inscreve aqui no canal. Está saindo um vídeo por dia. Eu nunca deixo faltar. Só de sábado, né? Eu não posto. Mas, um por dia, teoricamente, seis por semana aí. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da minha falha. E até o próximo. Valeu! Tchau! Tchau!